Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Colégio Meta, compromisso com a educação, acesse colegiometa.com Suplevite Mulher, cabelo, pele e unhas saudáveis, a nova arma da mulher moderna E Copa Airlines, conectados tudo é possível, acesse copaair.com Olá, eu sou Ellen Guimarães, apresentadora do programa por aí, da TVB Record Hoje eu vim compartilhar com vocês um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis Suplevite Mulher, formulado pelo Instituto Mon Research, na Itália, contém a fórmula Vitalita Com 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E Tudo isso em uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia E o melhor, não engorda Tenha você também, seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um empreendimento diferenciado na cidade de Indaiatuba Bem-vindos ao The Park View Para quem quer morar com estilo e sofisticação Apartamentos com varanda gourmet integrada ao living e à cozinha Tudo isso com iluminação automatizada e o melhor, uma excelente localização São mais de 45 itens de muito lazer e total segurança Áreas comuns entregues já equipadas Faça uma visita e conheça o decorado As obras estão aceleradas Um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico de Indaiatuba The Park View, eleve o seu padrão de qualidade de vida Oi gente, se liga no programa por aí de hoje que as matérias estão muito legais A gente tem viagem, moto, velocidade, saúde, bem-estar e muito mais Venha conhecer o Viva Azul Corpo e Mente Um espaço criado para relaxamento e cuidados com a sua saúde Com profissionais qualificados e prontos para atendê-los Contamos com terapias para o alívio da dor como a acupuntura e a osteopatia Uma variedade de massagens e tratamentos estéticos para cuidar da sua beleza Atendimento na área de nutrição, psicologia e fonoaudiologia Além de podologia, micropigmentação, biomagnetismo, depilação a laser e criolipólise O Viva Azul também oferece modalidades como Aikido, Karatê, Pilates e Neopilates Venha conhecer, agende sua aula experimental Cuide da sua saúde no Viva Azul Corpo e Mente Padre Bento Pacheco, 2144, Indaiatuba Ligue 3835 1863 The Viva Azul Corpo e Mente 有 visto notre sitio em bits ele anything certaine Aikido protocm haggés Aikido vertão O J inventory Aikido 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 Mente Aikido Aikido Psiqumaya Om Aikido Eu Aikido Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando se viaja, vamos ao descobrimento de novos sabores, paisagens, experiências e daquilo que se molda à essência de cada lugar. Nossa experiência no México mostrou um pouco da biodiversidade e da cultura local de um povo. Guadalajara nos mostrou porque é uma das cidades mais cosmopolitas da América Latina. É um dos centros comerciais mais importantes do México. Andar por Guadalajara nos permite conhecer as áreas verdes, as praças, os monumentos históricos, além da rica arte popular. A arquitetura colonial é representada nas fazendas e casarões centenários que foram transformados em hotéis boutiques e oferecem o que há de melhor em hospedagem. A base da identidade mexicana é representada através do colorido e dos poderosos murais que enfeitam os edifícios da cidade. Na região que rodeia o povo de tequila, Jalisco, expandem-se os campos de agave azul. Toda a tequila do mundo é produzida nessa região. É possível conhecer o processo de fabricação da mais tradicional de todas as bebidas mexicanas. Uma das melhores formas de viver a cultura local é através da comida. Não há cardápio gastronômico mais colorido no mundo do que o mexicano. É um complemento perfeito de toda a viagem e passeio pelo país. Não prová-la é perder uma grande parte da essência do México. O litoral mexicano nos revela muitas surpresas. Uma vila de pescadores na costa do Pacífico que se tornou o destino turístico romântico nos anos 60. E hoje é a grande atração mexicana. Puerto Vallarta é um magnífico destino de praia e está cercado pela maior baía do continente. Seu encanto reside também em seus spas e hotéis luxuosos. A emblemática orla marítima é a atração mais popular de Puerto Vallarta. Tanto para os turistas quanto para os moradores do lugar. O centro da cidade ainda conserva todo o seu encanto colonial. Outra surpresa que o México nos revela é a Riviera Nayarit. O Mercado Del Mar é um espaço onde todos os domingos funciona uma feira orgânica com produtos típicos da região, além do artesanato local. Encravada na imponente Sierra Madre Ocidental e banhada pelas águas do Oceano Pacífico, é um destino a ser descoberto pelos brasileiros. Ao longo da costa, estendem-se praias para todos os gostos. Todos os anos, de dezembro a março, não existe melhor lugar para se apreciar um espetáculo das baleias, que migram das águas geladas do Ártico até as frescas correntes do norte mexicano. Uma das experiências mais surpreendentes e exclusivas é o passeio de barco até as Ilhas Marietas. Um trajeto que reúne a tranquilidade do mar e a belíssima natureza. No horizonte, o que domina é o azul do céu. Logo adiante, avistamos um arquipélago de ilhas pequenas e desabitadas. São as Ilhas Marietas, um verdadeiro tesouro a ser descoberto. A pequena fenda nos leva à Praia do Amor ou Praia Escondida. A caverna gigante com um buraco no teto torna o destino ainda mais encantador. Contemplar a Praia de Água Azul Turquesa e Areia Branca é uma forma de desvendar os encantos do México e seus cenários paradisíacos. Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a Educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados tudo é possível Acesse copaer.com Você vai construir ou reformar? Então venha para a Vida Luz Materiais de Construção São 22 anos de tradição em Indaiatuba Pisos, revestimentos, tintas, hidráulica e elétrica Tudo o que você precisa do básico ao acabamento Na Vida Luz, profissionais treinados e qualificados para melhor atender você Frota com veículos novos que entregam em toda a região E frete grátis até 50 quilômetros Financiamos no cheque ou no cartão em 10x sem juros Faça-nos uma visita Duas lojas em Indaiatuba e uma em Salto Vida Luz, aqui a gente negocia A luta contra o Aedes continua Se baixar a guarda, o mosquito da dengue, zika e chikungunya Leva você a nocaute Combata os criadouros Use repelente aprovado pela Anvisa E proteja a sua família Todos precisamos lutar contra esse peso mosca Porque para ele, você é o alvo E se tiver febre, manchas vermelhas, fraqueza, dor no corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos Vá até a unidade de saúde mais próxima Prefeitura de Indaiatuba Pensando em você Colégio Meta Mais de 20 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil Do ensino fundamental 1 e 2 Do ensino médio e também do pré-vestibular É parceiro do ético sistema de ensino Da editora Saraiva e da Zoom Lego Education for Life Conheça como o atendimento individualizado pode fazer a diferença na vida do seu filho Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba Matrículas abertas Colégio Meta Compromisso com a educação Suplevite Mulher O seu mais novo aliado para cabelos, pele e unhas mais saudáveis Foi formulado pelo Instituto Monresarch na Itália Contém a fórmula Vitalita Uma associação de 23 vitaminas e minerais Incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E Tudo isso em apenas uma cápsula gel Tomada uma vez ao dia E o melhor, não engorda Então mantenha seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher Venha saborear a deliciosa culinária mineira no restaurante Farnel em Indaiatuba Pernil à moda mineira, costelinha, lasanha e o delicioso Farnel A comida típica dos tropeiros Tudo isso preparado no fogão a lenha Com o sistema self-service por quilo Nosso ambiente é climatizado para melhor atendê-los Funcionamos no almoço de quarta a domingo com buffet diversificado Traga sua família Restaurante Farnel 3935-0068 Voltamos a apresentar Programa Por Aí Em parceria com a Copper Lines e a Havana Tour, o programa Por Aí leva você a mais um destino de viagem Nós estamos em Cuba Muitos turistas que vão a Cuba colocam no roteiro apenas dois destinos mais conhecidos da ilha A capital Havana, conhecida por ser uma cidade parada no tempo E o Balneário de Varadeiro, com resortes e praias paradisíacas Mas quem estiver disposto a se aventurar um pouco tem muito mais a desvendar desse destino Para quem busca praias de areias finas, claras e um mar verde esmeralda Cuba nos oferece os caios Ou se preferir, podemos chamá-los de ilhotas Entre os mais conhecidos estão Caio Coco e Caio Guilherme Ficaram famosos por terem sido bastante visitado pelo escritor americano Ernest Hemingway Caio Coco está unido a Cuba por um caminho artificial de 27 quilômetros de extensão E logo ao lado, Caio Guilherme Onde o que mais nos chama a atenção é a estrutura hoteleira Que é luxuosa e repleta de resortes O grande diferencial do sol Caio Caio Guilherme é que somos um hotel de família Para férias, casamentos e lua de mel É um hotel pequeno, onde a natureza é que nos distingue A praia também é um grande diferencial Mas o principal é o tratamento especial que temos com os nossos clientes O que faz com que eles regressem no próximo ano Nós estamos no hotel Meliá Caio Guilherme Um hotel 5 estrelas da cadeia Meliá Temos mais de 300 habitações E a nossa peculiaridade é que temos a praia mais bonita do mundo Por isso convidamos os brasileiros que venham homiliar Caio Guilherme O hotel Clube Caio Guilherme está operando agora com uma empresa espanhola Temos um clube que neste momento é um local reservado Somente para adultos Convidamos os brasileiros que venham desfrutar do hotel Do sol, da praia E praticar o kitesurf Que estamos inserindo no mercado agora Para a prática desse deporte Caio Coco não fica atrás Sejam bem-vindos ao hotel Puman Caio Coco Uma referência em hospedagem aqui em Cuba Nós estamos em um dos lugares mais paradisíacos de Cuba O Luiz Gonzalez, gerente aqui do hotel Está recebendo a equipe do programa Por Aí Esse hotel que é uma referência aqui nesse destino, né Luiz? Sim, estamos no hotel Puman Caio Coco Um hotel 5 estrelas plus Em uma das zonas mais importantes e mais paradisíacas daqui Temos uma praia e uma lagoa ao sul Que oferece um entorno natural espetacular para o turista Esse aqui é um hotel completo, né? Ele atende tanto o pessoal que vem em família Como também você tem uma área reservada somente para os adultos, né? Sim Nosso hotel tem 566 habitações E temos uma parte reservada só para adultos Onde temos 28 suítes com vários serviços De restaurante, animação, suas piscinas Tudo reservado só para adultos Outro segmento que trabalhamos é para a família Casamentos, pesca, mergulhos Temos vários segmentos Incluindo eventos que podemos realizar aqui no nosso hotel O hotel Puman Caio Coco oferece um serviço completo de spa São várias opções de massagens que o spa oferece E a Marilis agora vai fazer uma relaxante em mim E para quem gosta de uma boa gastronomia O Puman Caio Coco oferece várias opções E o que você me diria? Qual é o grande diferencial do Puman Caio Coco? Primeiro é um hotel muito moderno Com um entorno muito espetacular Temos uma praia aqui em frente com uma barreira coralina Que os nossos clientes podem desfrutar E está a apenas 10 minutos daqui Também as nossas instalações Com uma grande diversidade de restaurantes Temos restaurante francês Restaurante gourmet Restaurante crioulo e um oriental Tudo isso para os nossos clientes Além de 8 bares Distribuídos pelo hotel Para que todos possam desfrutar De nossas ofertas gastronômicas Estaremos esperando Muchas gracias Nem o vento descaracteriza esse paraíso Sol, areia branca e águas cristalinas Essa sim é a praia paradisíaca Que os hóspedes podem desfrutar Se tope no mundo inteiro Pero me tiro por aqui Me tiro por allá Se tope no mundo inteiro Allá guarachando Yo voy a mi mundo inteiro Se tope no mundo inteiro Me voy por aqui Me voy por allá Se tope no mundo inteiro E aí E aí E aí E aí E aí Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com Para você que é apaixonado Pela culinária japonesa Temos uma dica especial Hidaigoro Sushi Bar Aqui você encontra o melhor rodízio da região Com o preço para lá de especial São diversos pratos orientais Na versão quente ou fria Deliciosos sushis Sashimis, temakis E muito mais Prezamos pela qualidade e pelo Excelente atendimento Venha passar momentos especiais Em seu almoço ou jantar Adquira seu cartão fidelidade Saboreie E surpreenda-se Hidaigoro Sushi Bar Avenida Presidente Kennedy 1152 Indaiatuba Você vai construir ou reformar? Então venha para a Vida Luz Materiais de Construção São 22 anos de tradição em Indaiatuba Pisos, revestimentos, tintas, hidráulica e elétrica Tudo o que você precisa Do básico ao acabamento Na Vida Luz Profissionais treinados e qualificados Para melhor atender você Frota com veículos novos Que entregam em toda a região E frete grátis até 50 km Financiamos no cheque ou no cartão Em 10x sem juros Faça-nos uma visita Duas lojas em Indaiatuba E uma em Salto Vida Luz Aqui a gente negocia Aos 16 anos eu descobri que eu tinha um bom como cabeleireiro A partir daí eu comecei a ir atrás de cursos Tendências Para estar sempre atualizado no mercado Hoje me sinto realizado E mais feliz por ver a satisfação das minhas clientes Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos a apresentar Programa Por Aí Alto índice de aprovação na OAB e empregabilidade Esse é apenas um dos diferenciais do curso de Direito Aqui da Faculdade Max Planck, na cidade de Indaiatuba E eu estou aqui com o Dr. Alexandre Ferreira Coordenador do curso de Direito aqui da Faculdade Max Planck E vai falar um pouquinho pra gente sobre esse curso Que é um dos mais procurados aqui na nossa região, né doutor? Com certeza, a gente tem muito orgulho do nosso curso de Direito É um curso formado primeiramente por professores apaixonados Com vontade de transmitir o conhecimento que adquiriram na sua vida profissional E acima de tudo professores também experimentados e gabaritados no mercado de trabalho Advogados bem-sucedidos, juízes, promotores, delegados Pessoas que estão dispostas a passar o conhecimento da melhor forma possível pro aluno E isso tem trazido resultados bastante positivos pra gente Por exemplo, a tão temida prova da OAB, né? Pra Max Planck ela não é tão temida assim Nossos alunos têm conseguido muito sucesso nela Inclusive passado na prova antes mesmo de se formar E o grande diferencial aqui da Max Planck é que aqui o aluno aprende na prática, né? Isso, isso é um diferencial não só do curso de Direito, como toda a Max Planck E uma preocupação nossa, porque nós queremos formar profissionais O aluno tem que sair daqui pronto pra poder trabalhar Então nossa regra qual que é? Prática desde o primeiro dia de aula Por isso que o professor que leciona no curso de Direito Ele tem que ser um professor atuante no mercado de trabalho Pra ele trazer a experiência da profissão ao aluno desde o primeiro dia A faculdade Max Planck mantém programas acadêmicos que garantem muitos benefícios aos alunos A Max Planck ela oferece vários programas acadêmicos assim, extracurriculares Que você pode fazer além de cursar as aulas do seu curso Eu, por exemplo, eu fiz o PIC O PIC é o projeto de iniciação científica Ele é um projeto que fomenta você buscar um tema, um problema social E desenvolver um trabalho sobre ele que pode se tornar um artigo ou seu próprio TCC No meu caso eu fiz sobre crimes digitais Isso me ajudou bastante a esclarecer alguns tópicos em Direito Penal Buscando fontes fora da faculdade, com auxílio de professores, coordenadores da Max Planck Isso fez o meu rendimento em sala até melhorar Eu consegui uma bolsa, vou estudar nos Estados Unidos, estou de malas prontas Vou estudar em Boston University É um curso sobre Direito Penal Que vai abordar alguns tópicos de Direito Digital O Direito Penal norte-americano como um todo A faculdade escolhe os alunos que ela considera aptos E eu pretendo cursar em Coimbra Alguma coisa relacionada a Direito do Trabalho É uma oportunidade única, eu considero que é ímpar Porque poucas universidades têm esse convênio E também o Santander demonstra uma parceria muito valiosa Para os alunos de uma cidade pequena como Indeatuba Poderem completar seus estudos fora do país Experiências práticas via Centro Judiciário de Cidadania e Soluções de Conflitos O SEJUSC e o Núcleo de Práticas Jurídicas também fazem parte dos diferenciais do curso de Direito da Mar Aqui nós começamos desde os atendimentos com a população que nos procuram Até a elaboração da petição e a orientação pelo professor do Núcleo de Prática Nós temos três professores orientadores que estão aqui todos os dias Auxiliando os alunos na elaboração dessas petições Nós acompanhamos desde o início do problema da pessoa até essa finalização e levar até o Juizado Especial O SEJUSC é uma parceria da faculdade com o Tribunal de Justiça Onde é feita as conciliações Então essas conciliações elas são antes do processo e também depois do processo Se a pessoa vem nos procurar e ela não entrou com uma ação ainda Nós convidamos a outra parte para tentar conciliar antes de acessar o judiciário Então o nosso aluno ele consegue além de ver as audiências participar das audiências Ou seja, quando ele se forma ele já tem a experiência da audiência aqui na faculdade O curso de Direito da Max Planck possui um centro acadêmico atuante na cidade O centro acadêmico aqui da faculdade ele é o único centro acadêmico da cidade E o intuito é promover atividades extra da faculdade, promover visitas monitoradas A gente ouve os alunos nas suas necessidades e traz para a faculdade Para enriquecer mesmo a vivência do estudante de Direito Nós temos feito o nosso melhor e procurado os patrocinadores Promovendo descontos com livros, com cursinhos de preparatórios para concursos e OAB O centro acadêmico tem esse viés de promover a integração do aluno com a faculdade A Max investe para manter uma estrutura moderna e confortável para os alunos Conta com uma biblioteca equipada com um acervo amplo que atende todos os cursos A biblioteca será ampliada e também será construído mais um auditório com capacidade para 600 pessoas Bom, e para aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do curso de Direito Ou até quiserem se inscrever no vestibular, ainda dá tempo? Dá tempo, opa, vestibular está aberto, podem vir para cá É isso aí, é o programa por aí aqui na Max Planck Seu futuro na prática Com certeza Uma das festas mais esperadas da cidade de Indaiatuba A 29ª edição da FAICI conta com muitas novidades e atrações inéditas Acredito que todos vão ficar felizes aí com a notícia E vamos fazer um trabalho bonito em prol do AOC, desses leitos A população vem, prestigia os empresários Vem também para o desafio do bem, colaborem É uma causa de todos nós isso A quinta-feira, uma quinta especial De dois parceiros, que é o Good Boy Pé Mercado em Brasamburg Então no dia 3, Fernando Sorocaba No dia 4, Cabaré, Leonardo Eduardo Costa No dia 5, teremos o Mayari Maraesa No dia 10, o Ezra Safadão No dia 11, Henrique Juliano No dia 12, teremos o Rob Thiago e Marília Mendonça Quero convidar a população de Indaiatuba e toda a região Que venha para a FAICI Porque a FAICI este ano vai ser FAICI do bem E vamos lá, que vai ser uma causa nobre A Max já tem uma parceria com a FAICI já há alguns anos Basicamente com a participação dos nossos alunos do curso veterinário Então é um lugar, é uma oportunidade que eles têm Para poder realizar atividades práticas, supervisionadas por professores E agora, de alguma maneira, trazer uma contribuição maior Porque trata-se de um evento que busca colaborar com a ampliação do hospital da cidade Que é o AOC E nessa nova parceria, nós enquanto instituição de ensino Que temos 4 mil alunos Iremos trabalhar para poder aumentar o número de participantes da feira Porque vamos destinar 10% da arrecadação para a ampliação do hospital E a Max, que está sempre em qualquer evento importante da cidade Não podia faltar dessa grande festa da cidade em Indaiatuba Fomos surpreendidos por esse convite do Barbosa Juntamente com o Héctor da Max Nós não temos esse know-how de participação de eventos Principalmente para arrecadação de dinheiro Para término desse prédio, esse anexo está sendo construído no Hospital Augusto de Oliveira Camargo Um prédio de 7.500 metros quadrados Para atender a população de Indaiatuba Então a gente espera que a população participe Com isso, estará ajudando aí o hospital A atender as pessoas mais carentes que vão precisar, com certeza Tô sabendo que cê tá solteira Renunciei você de tanto louco amor Garçom, troca o DVD Nessa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Levante a mão, levante a mão Joga a mão pro céu e diz Ai, safadão! Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Tô te mandando embora Melhor sair agora Não vem me controlar Fogado, maldita hora que eu chamei você Só de vez em quando Que eu não sou santo Namora pra você ver Ou você perde ou você ganha Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colégio meta ponto com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair ponto com A luta contra a Aedes continua Se baixar a guarda O mosquito da dengue, zika e chikungunya Leva você a nocaute Combata os criadouros Use repelente aprovado pela Anvisa E proteja a sua família Todos precisamos lutar contra esse peso mosca Porque para ele, você é o alvo E se tiver febre, manchas vermelhas, fraqueza, dor no corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos Vá até a unidade de saúde mais próxima Prefeitura de Indaiatuba Pensando em você Colégio Meta Mais de 20 anos de trabalho Atendendo alunos da educação infantil Do ensino fundamental 1 e 2 Do ensino médio E também do pré-vestibular É parceiro do ético sistema de ensino Da editora Saraiva E da Zoom Lego Education for Life Conheça como o atendimento individualizado Pode fazer a diferença na vida do seu filho Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba Matrículas abertas Colégio Meta Compromisso com a educação O Indaiatuba Day Hospital tem o prazer em lhe apresentar O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na nossa região Especializados em cirurgia de pequeno e médio porte Com internações de até 60 horas Seu centro cirúrgico é referência quanto aos padrões de qualidade Além disso, o Indaiatuba Day Hospital Oferece atendimento médico em várias especialidades Por convênios ou particular E também endoscopia, colonoscopia e CPRE Assistida por anestesia Uma inovação aqui na cidade Prestar serviços médicos hospitalares Unindo alta tecnologia Com fiabilidade E priorizando o paciente acima de tudo É a missão do Indaiatuba Day Hospital Agende seu horário A arte de desafiar limites Superar preconceitos Vencer guerras diárias O tempo passa, os desafios mudam O campo de batalha ganha novos ares Mas cuidar da saúde e beleza Continuam sempre em alta Para as heroínas modernas Apresentamos uma nova arma Suplavite Mulher é pra você Mulher inteligente Que sabe que a verdadeira beleza Afim de dentro pra fora Pensando nisso A EMS desenvolveu na Itália A fórmula Vitalita Com 23 vitaminas e minerais Biotina Vitaminas A, C e E Ácido fólico Zinco E muito mais Sua pele E cabelos saudáveis com apenas Uma cápsula ao dia Ah, e o melhor Não engorda Reivende-se com o Suplavite Mulher A arma da mulher moderna Deixe sua marca na história Valem Seja sua melhor versão com o Suplavite Mulher Pizzaria Esquinão Forno a Lenha São mais de 50 tipos de pizzas Com sabor e qualidade irresistíveis Além disso, você saboreia no Esquinão As deliciosas batatas recheadas E as mais variadas porções Aberta todos os dias De segunda a segunda E na entrega Aceita cartão a domicílio Rodízio toda quinta-feira Com pizzas salgadas e doces Esquinão Forno a Lenha Disca entrega 19-3816-5008 Ou 19-3875-7916 Voltamos a apresentar Programa Por Aí Eu sou o doutor Elia Asser Sou cardiologista E vamos falar um pouquinho Hoje sobre a cardiologia Para vocês A cardiologia Como talvez alguns já conheçam É uma ciência que estuda As doenças do coração Pode acontecer Desde a infância Até os adultos Na infância Realmente são doenças Mais delicadas Geralmente Pode ser tratada Às vezes Até clinicamente Sem nenhum problema Na parte dos adultos As coisas são um pouco Diferentes O problema maior Que nós enfrentamos hoje São principalmente O infarto agudo Do miocárdio Ela chega a matar Em uma hora Após o infarto 65% das pessoas E 85% em 24 horas Ou seja Uma doença muito grave E que basicamente Afeta mais ou menos Uma grande parte da população Sendo que em 2040 Nós seríamos a primeira Causa de morte no país Hoje nós somos A segunda causa De morte no país Temos essa previsão Para 2040 Segundo a TASUS Do Ministério da Saúde Do Brasil Então veja bem Vocês vejam Que uma doença Pode ser evitada De que forma? Tentando melhorar Os hábitos alimentares Tentando melhorar Os hábitos físicos Do dia a dia Tentando fazer com que A gente consiga Ter uma vida mais saudável Tendo de certa forma Ter unido Nossa atividade Temos de estresse A pressão Deve ser corrigida O diabetes Deve ser corrigido As gorduras Como o colesterol O triglicérides Nos Estados Unidos Hoje 64% Da população É obesa E no Brasil Nós verificamos Que até os 55 anos A obesidade em mulheres Aumentou muito Muito, muito Nos últimos 10 anos Então portanto pessoal A cardiologia Não é uma ciência complicada Ela é relativamente simples Somente procure seu médico A cardiologia brasileira Conta com ótimos profissionais No Brasil Talvez os melhores do mundo O Indaiatuba Day Hospital Tem o prazer em lhe apresentar O que há de mais moderno em tecnologia E atendimento na nossa região Especializados em cirurgia de pequeno e médio porte Com internações de até 60 horas Seu centro cirúrgico é referência quanto aos padrões de qualidade Além disso O Indaiatuba Day Hospital Oferece atendimento médico em várias especialidades Por convênios ou particular E também endoscopia, colonoscopia e CPRE Assistida por anestesia Uma inovação aqui na cidade Prestar serviços médicos hospitalares Unindo alta tecnologia Com fiabilidade E priorizando o paciente acima de tudo É a missão do Indaiatuba Day Hospital Agende seu horário Música 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 Para os amantes da moto velocidade Hoje é dia do cachorrão responder as suas perguntas Fala galera Mais uma vez aqui no programa Por aí com o J. Cachorrão Pessoal, hoje vou estar respondendo as perguntas De um pessoal que são fãs do cachorrão Que torce pro cachorrão E eu adoro muito responder Principalmente aí Tirar as dúvidas aí Que muitas vezes o pessoal usa no dia a dia, né Música Primeira pergunta é do João de São Paulo Ele quer saber Cachorrão, andar de moto deixa as pessoas mais jovens? João, vou falar pra você sinceramente Eu me sinto revigorado toda vez que ando de moto Estou andando de moto Eu fico muito feliz A alegria que ela proporciona A emoção A adrenalina Faz esse sorriso do meu rosto Não desaparecer nunca Esse é o sinal, né Eu acho que também vai, né De você fazer o que gosta, né O cachorrão acelerando nas pistas aqui Ele tá fazendo o que gosta E faz com que eu seja muito feliz Eu me sinto um garoto aqui Sou principal da moto Que tá disputando com um molecado de 22, 23 Quase o dobro Tenho quase o dobro da idade deles aí Então, pau a pau com eles aí Que é muito legal Música O Anderson de Campinas pergunta Como a sua moto ficou tão top no decorrer dos anos? Música Anderson, o nosso trabalho é um trabalho de formiga Você vai ver que um dia que você tiver a oportunidade De comparecer aqui no box do cachorrão Você vai perceber que o trabalho do pessoal aqui é incessante É todo instante, mexendo aqui, mexendo ali É a condição de pista que muda É a temperatura dos pneus É a calibragem que tem que ser alterada É o asfalto tá mais desgastado Então a gente vai trabalhando, trabalhando E com isso vai vindo a evolução O cachorrão quando começou a andar de moto aqui em Telagos A primeira vez virou 1,50, 1,52 Hoje ele tá virando 1,37, 1,37, 1,37,5 Por aí são tempos muito diferentes Então isso é aprimoramento técnico do piloto E também da evolução do equipamento Essas motos aqui quando iniciaram eram praticamente originais E cada ano que passa vão surgindo novas tecnologias E essas tecnologias vão crescer Vão sendo adaptadas nas nossas motos E vão sendo traduzidas em menos tempo na pista Mais velocidade Que é isso que a gente sempre busca Faça igual o Anderson aí Igual o João Manda essas perguntinhas pro cachorrão aí Que eu adoro muito estar respondendo Valeu galera Até mais e vai, 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 vai Gente, eu vou ficando por aqui Semana que vem estamos de volta com muito mais As matérias estão bem legais Contamos com a audiência de vocês Um beijo a todos Fiquem com Deus E você já sabe A gente se vê por aí A luta contra o Aedes continua Se baixar a guarda O mosquito da dengue, zika e chikungunya Leva você a nocaute Combata os criadouros Use repelente aprovado pela Anvisa E proteja a sua família Todos precisamos lutar contra esse peso mosca Porque para ele, você é o alvo E se tiver febre, manchas vermelhas, fraqueza, dor no corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos Vá até a unidade de saúde mais próxima Prefeitura de Indaiatuba Pensando em você Suplevit Mulher O seu mais novo aliado para cabelos, pele e unhas mais saudáveis Foi formulado pelo Instituto Monresarch na Itália Contém a fórmula Vitalita Uma associação de 23 vitaminas e minerais Incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E Tudo isso em apenas uma cápsula gel Tomada uma vez ao dia E o melhor, não engorda Então mantenha seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevit Mulher Chegamos ao final de mais um programa por aí Mas fique esperto O programa por aí continua 24 horas na internet Acesse programaporaí.com.br E a gente se vê por aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL